Olha gente, uma mulher identificada como Raimene Dick da Silva, de 35 anos, morreu esfaqueada Deixa eu ver se eu tiro aqui o barulho Morreu esfaqueada no parque Alvorada, em Timon Ela estava bebendo com um homem, numa casa Quando chegou mais um rapaz e se juntou com um casal No meio da bebedeira, começou aquela discussão Rapaz, e vai xingamento pra lá, vai xingamento pra cá Levantaram a voz, começaram a briga, a mulher foi assassinada Ô bebedeira pesada essa daí, viu? O homem que estava bebendo com ela, também pegou umas facadas Quase morre, viu? Foi levado pro hospital só arquejando A briga, começou a confusão Será que era ciúme? Será que era discutindo política, futebol, religião? Foi o que houve? Rapaz, o caba partiu pra cima da mulher, largou faca, matou E o outro achou ruim, pegou faca também, não foi? Que coisa, rapaz, não estou dizendo que as pessoas estão nervosas A diversão, que é pra ser uma alegria, termina no funeral Horrível essa história, hein, Sérgio Aló? Um crime com características de passional aconteceu aqui na cidade de Timon No bairro Parque Alvorada Envolve três pessoas, dois homens e uma mulher Raimeni Dilke da Silva, de 35 anos, foi morta dentro de uma casa Onde ali estavam ela e mais dois homens em bebedeira Aconteceu uma discussão Raimeni não levava desaforo pra casa Terminou tendo uma briga Ela foi golpeada por uma faca Terminou morrendo no local O outro homem também foi esfaqueado Mas foi levado pro hospital O delegado Otávio Chaves conta a dinâmica do crime Ela já tinha um certo distanciamento da família Por conta do excesso de consumo de álcool Há também formas que ela estaria fazendo uso de drogas ilícitas Combinação bem explosiva E ela teria tido um desentendimento com uma pessoa Estava consumindo álcool, ela e mais dois homens A gente estava apurando ainda quem seriam esses homens E nessa discussão um sujeito acabou indo pra cima dela E desferido golpes de faca nela e em outra pessoa que estava lá Ela acabou indo a óbito no local O outro homem ficou bastante ferido Mas não corre risco de morte Pelo que a gente apurou Ela já era uma pessoa um pouco explosiva, digamos assim Que não levava desaforo pra casa Mas claro, não justifica de forma nenhuma Ela ser lesionada a golpes de faca lá Ela pode ter falado alguma coisa que irritou esse sujeito E esse sujeito optou por desferir esses golpes nela Não dando qualquer chance de defesa pra ela Se ela falou algo que o desagradou Ele deveria ter se retirado e ido embora Mas não partido pra violência Porque a gente sabe que violência não leva a lugar nenhum